Na tarde deste sábado, aconteceu em Palmas, no campo do Aureni 1, o primeiro jogo do Copão Centro 2024, um dos oito regionais da competição Copão Tocantins. Na ocasião, se enfrentaram os times Luzimangues FC de Porto Nacional e Aureni 2 de Palmas. A partida terminou com a vitória por 6x1 do time da capital, com gols de Gabriel, Pretinho, René Ian, Murilo e Richardson. Em um novo formato nesta terceira edição, os confrontos passam a ser de mata-mata e, por isso, com a derrota, o time de Luzimangues está eliminado. Essa é a maior competição de futebol amador já realizada no estado e, neste ano, conta com 180 equipes de um total de 121 municípios. O diretor regional da Secretaria dos Esportes e Juventude, Júlio Braga, conta sobre a iniciativa do governo em criar um torneio que pudesse ampliar as possibilidades para equipes amadoras em todo o Tocantins. Esse Copão Tocantins foi criado levando em consideração as poucas possibilidades que o futebol amador tinha dentro do estado. Então, pensando nisso, o governo do estado, através da Secretaria dos Esportes e Juventude, achou por bem promover esse evento que tem levado o esporte para todo o estado. Ah, é de uma relevância muito significativa. A gente consegue levar esse evento para todo o estado, então é possibilitando todos os municípios a participarem. Esse ano, são 121 municípios que se inscreveram para participar, cerca de 180 equipes. Então, assim, é o esporte amador levado para o estado inteiro. O técnico do Aureni 2, Cionei Moreira, acredita que o Copão Tocantins é uma competição promissora. Na realidade, a equipe nossa já vem se preparando há muito tempo, mas para essa competição em si mesmo, como a gente teve que desfazer o time, como é só atleta da cidade, então a gente tem mais ou menos um mês. Para as equipes amadoras, é uma divulgação boa, porque as competições são poucas e essa engrenou, tomara que dê certo. Depois de finalizada a primeira etapa, os campeões dos oito regionais irão se enfrentar, até sobrarem dois times que disputam a final em julho. Esse Copão Tocantins é dividido em oito regionais, Copão Sul, Sudeste, Copa do Vale, Jalapão, Centro, Norte e Meio Norte e também a região do Bico do Papagaio. A premiação são cerca de 187 mil reais em dinheiro, além de troféus e medalha. Essa e outras competições são fundamentais para incentivar e reconhecer a prática de esporte no estado. O Copão Tocantins, ainda que recente, tem mostrado crescimento e é uma forma de envolver as comunidades em algo leve e divertido.